Na mensagem de Natal ao país, o Primeiro-Ministro sublinhou que o Governo tomou as medidas necessárias para enfrentar a atual situação que Portugal atravessa. José Sócrates acrescentou ainda que as metas ambiciosas para este e para o próximo ano vão ser cumpridas. Também o Governo português tomou as medidas necessárias para enfrentar esta situação. E tomou-as com confiança, com sentido de responsabilidade e com determinação. Definimos metas ambiciosas para 2010 e 2011 que vamos cumprir. E vamos cumprir porque o que está em causa é da maior importância. O que está em causa é o financiamento da nossa economia, a proteção do emprego, a credibilidade do Estado português e o próprio modelo social em que queremos viver. Tenho plena consciência do esforço que está a ser pedido a todos os portugueses. Mas quero que saibam, este é o único caminho que protege o país e este é o único caminho que defende o interesse nacional. Caminho que temos que percorrer com determinação para que possamos finalmente virar a página desta crise e garantir um futuro melhor para a nossa economia e para todos os portugueses. A mensagem de Natal do primeiro-ministro foi criticada por toda a oposição, que acusou José Sócrates de manter um discurso irrealista. O Ministério das Finanças diz ser difícil de compreender o corte do rating a Portugal, isto no momento em que foram tomadas medidas corretivas, que começam a ter resultados orçamentais. O Ministério de Teixeira dos Santos reafirmou que Portugal tem o orçamento do Estado para 2 milhões aprovado, com as medidas de consolidação e controlo orçamental reforçadas, de modo a corrigir o déficit público de 7,3% para 4,6% do PIB. E reforça que essas medidas já estão a ter impactos. A tutela lembra ainda as 50 propostas recentemente anunciadas para revitalizar a economia no âmbito da agenda para a competitividade e emprego. Quanto ao sistema bancário português, o Ministério das Finanças garante a FITs, que é sólido e resiliente, e continua a enfrentar com segurança os níveis de capital adequados para os riscos que enfrenta. As justificações do Ministério das Finanças surgem depois da Agência de Notação Financeira ter cortado o rating de Portugal e mantido o outlook negativo, sublinhando que a economia portuguesa vai mesmo entrar em recessão. A oposição também reagiu ao corte do rating por parte da FITs. O CDS mostra-se preocupado, o Bloco sublinha a falta de credibilidade das agências e o PCP fala de subordinação do Governo e do Presidente da República à especulação. Foi sem surpresas que os centristas receberam a notícia devido ao descontrolo do endividamento por parte do Governo. A deputada Assunção Cristas refere ainda que o orçamento para o próximo ano não é credível porque prevê crescimento económico quando tudo aponta para uma recessão. Quanto ao Bloco de Esquerda, acusou o Executivo de seguir o Conselho das agências de rating que ficaram totalmente descredibilizadas durante a crise internacional. O PCP considera que o corte do rating de há há menos para há mais demonstra a vergonhosa subordinação do Governo e do Presidente. Há especulação que não só não acalma a gula dos mercados, como estimula a sua ação. A maioria dos alemães está descontente com a moeda única europeia. De acordo com uma sondagem do jornal germânico Bild, 51% dos cidadãos alemães estão insatisfeitos com o euro. A sondagem realizada pelo Instituto Alemão YouGov a 1.068 pessoas demonstra que só 44% dos alemães estão satisfeitos com a moeda única. Já 49% dos inquiridos querem o regresso do marco alemão contra 41% que rejeita essa ideia. Já no passado dia 10 de dezembro, outra sondagem divulgada pelo canal televisivo ARD referia que 60% dos germânicos desejavam manter o euro, apesar da atual crise. O jogo ilegal em Portugal movimenta valores na ordem dos 730 milhões de euros por ano, segundo a agência Lusa. Só nos últimos dois anos a Azaí desmantelou quatro casinos clandestinos e apreendeu milhares de peças. O casino clandestino já identificámos uns três ou quatro. Agora, a atividade predominante que nós temos é a máquina que é transformada, como seja o flipper, ou uma máquina que é, digamos, tem um aspecto normal e por um comando eletrónico é transformada numa máquina de fortuna e azar. Nós aprendemos muita coisa dessa. Todos os dias fazemos detenções por causa do jogo de máquinas clandestinas, todos os dias. Os casinos clandestinos são casas, algumas associações, onde as pessoas vão jogar a troco de dinheiro, que não sendo essenciável essa situação. O jogo ilegal em Portugal movimenta valores na ordem dos 730 milhões de euros por ano. Foi então uma declaração que ouvimos agora do presidente da Azaí. O governo aprovou a resolução que fixa o salário mínimo nos 485 euros a partir de janeiro. A ministra do Trabalho voltou a assegurar que durante o próximo ano os 500 euros vão ser alcançados, tal como foi decidido na Concertação Social. Um acordo conseguido contra a vontade da CGTP e a Confederação do Turismo. É oficial, em janeiro o salário mínimo aumenta a 10 euros e passa para os 485. A resolução foi aprovada em Conselho de Ministros e pela voz da ministra do Trabalho ficou garantido que em 2011 o valor vai mesmo subir para os 500 euros. Durante o ano de 2011 atingiríamos o objetivo dos 500 euros do salário mínimo que tinha sido acordado no acordo firmado entre o governo e os parceiros sociais em 2006. Não é já cumprido o acordo assinado há quatro anos atrás entre governo e parceiros sociais devido à crise que dificultou a vida das empresas, mas também o dia-a-dia das pessoas que vêem a vida encarecer todos os dias. Da maneira que a vida está, 500 euros, com saúde, gastos, não vejo. Eu penso que não chega hoje em dia. Cada vez as coisas aumentam mais e o ordenado continua no mesmo, ou se aumente é meio-duzia de euros, isso não chega para uma família se governar. A decisão de adiar para outubro de 2011 o aumento do salário mínimo para os 500 euros foi tomada em concertação social, mas não teve aplausos de todos os parceiros. CGTP e Confederação do Turismo não concordaram com a revisão do valor a pagar em 2011, mas por razões bem distintas. Isto é vergonhoso. Em segundo lugar, estamos perante um aumento de 33 cêntimos por dia. É isto que está a ser oferecido aos trabalhadores deste país que têm o salário mínimo. Achávamos que o desemprego neste momento em Portugal é extremamente preocupante e era o problema principal a que devia ser tratado. Achávamos que as empresas, parte delas, não têm meios para poder fazer aquilo que agora vão ser obrigadas. Helena André reconhece as dificuldades de algumas empresas, por isso voltou a ministra a recordar que os aumentos em 2011 só vão ser decididos após reuniões com parceiros sociais. E dois momentos de avaliação em maio e em setembro para determinar quais são os restantes valores relativos ao atingirmos os 500 euros. O acordo para o aumento do salário mínimo foi conseguido com o apoio da UGT, Confederação do Comércio e da Indústria, que saíram da reunião com relativa satisfação. Temos dois momentos de avaliação, desejavelmente nesses dois momentos queremos ter até lá gerado condições para de uma forma sustentada o podermos pagar. É evidente que não obtivemos tudo, mas é evidente também que temos de dizer para o salário mínimo há uma dimensão social e há uma dimensão económica. Nós consideramos que a dimensão social deve prevalecer sobre a económica. Espera-se agora a próxima reunião de concertação social em maio, para saber se há e de quanto o novo aumento do salário mínimo. As notícias que marcam assim o destaque económico que termina aqui.